Inicia a temporada de caça na companhia da Caçavision. Começa o mês de Outubro, o mês mais caçador do ano nos nossos territórios peninsulares. E para celebrar, temos a estreia de 25 documentários em Espanha e Portugal para todos os nossos assinantes. Com 7 montaneres para ir aquecendo o ambiente. Com perdiz e tordos para os que encaram a espingarda e correm em mão. Como companheiros de jornada que nos farão passar muitos e bons momentos. E passeios pela serra que nos irão deixar em forma. Em Outubro começa a temporada e Caçavision está ao seu lado. Para partilhar a sua paixão com a estreia de 25 documentários de caça na Península Ibérica. Caçavision, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Caçavision, 24 horas por ano. Legenda Adriana Zanotto